Estamos recebendo aqui no estúdio do Crime e Castigo a doutora Isadora Cortez, ela é advogada e secretária-geral da Comissão de Direito Digital da OAB. Ela vai falar sobre a nova lei de cyberbullying. Bullying eu sei o que é, doutora, porque a Eli faz bullying comigo aqui todo dia e os telespectadores e ouvintes sabem disso. Mas o que é o cyberbullying, doutora? Seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Renato. Bom dia, Eli. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da TV Rádio Jornal Meio Norte. Primeiro, é importante a gente apresentar aqui o que é a lei 14.811, que foi sancionada pelo presidente Lula agora na segunda-feira, que tipifica o bullying e o cyberbullying. A lei tipifica de uma maneira muito clara o que é o bullying e o cyberbullying, que significa em qualquer ato de intimidação, de humilhação e discriminação mediante violência física ou psicológica. Pode ser realizado tanto nas redes sociais como não. Isso envolve abusos, violência física, qualquer tipo de intimidação nas redes sociais como não. Essa lei é muito importante também, porque ela estabelece medidas preventivas de combate a esse tipo de crime e também a ataques nas escolas, como nós presenciamos no ano passado, ataques recorrentes de assassinato de crianças e professores no ambiente escolar. Essa lei também tipifica, na verdade, ela aumenta os crimes já tipificados no código penal. O crime de homicídio, cuja pena é de 12 a 30 anos, conta menores de 14 anos. Essa pena pode ser aumentada em até dois terços, se for realizada em um ambiente escolar, tanto seja escola pública como escola privada. E também essa lei tipifica casos de participação, instigação ao suicídio e automutilação. Esses crimes são previstos também no código penal. Eles têm uma pena de dois até seis anos de reclusão, mas ela também pode ser duplicada. Então, essa lei é muito importante, porque o bullying é uma prática que, infelizmente, ainda é recorrente no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, nas relações e sociedade. Doutora, eu queria só pontuar aqui a sua fala, para que a gente possa trabalhar bem essa entrevista. As horas, todos os pontos que eu considero muito importantes. No ano de 2023, nós tivemos vários casos, por exemplo, de ataques a escolas. Esses ataques eram programados através das redes sociais, provocados ali nas redes sociais. Nós temos, então, um aumento de dois terços nessas penas que foram dadas a esse tipo de criminosos que cometem esse tipo de crime. Um outro ponto importante é que nós tivemos uma... Eu não lembro o mês do ano de 2023, mas nós tivemos uma prisão de um garoto de 12 anos de idade, em Cajueiro da Praia, que era procurado, veja só, por toda a polícia brasileira e pela Interpol, por ser responsável pela mutilação de mais de 100 crianças. Ele provocava, né? Através de um jogo, ele dialogava com essas crianças e fazia com que... Mutilassem. E aí, um ponto que eu questionei o delegado, achei interessante. Ele disse, Renato, sempre tem um maior no topo da cadeia, porque o maior de idade é quem faz com que esse jovem de 12 anos, que há um ano já pratica esse crime, aprenda a fazer com que outras crianças se auto-muntilem. Então, a ideia é fazer com que esse tipo de criminoso permaneça há muito tempo na cadeia. Sim, essas pessoas... Primeiro, é importante porque essa lei, ela prevê a responsabilização de crimes praticados na internet. Nós ainda não temos um instrumento de regulação das plataformas, das redes sociais. Essa discussão é um ponto, de fato, muito sensível, mas que essas pessoas que praticam esses crimes, elas precisam ser responsabilizadas, né? Então, a partir do momento que uma criança de 12 anos, que é procurada pela Interpol, que pratica essa série de delitos dessa natureza, com certeza ela é coordenada e orientada por pessoas que comandam uma estrutura. Inclusive, o ministro da Justiça, Flávio Dino, naquele período de ataques às escolas, falou da importância da regulação das plataformas exatamente para que nós possamos coibir crimes dessa natureza. E essa discussão, ela é muito pertinente de regulação, porque crimes de ódio acontecem nas redes sociais, inclusive perfis, pessoas... Perfis falsos, né? Isso, perfis falsos e pessoas acabam monetizando, né? Acabam ganhando dinheiro. O cyberbullying, ele não está ligado diretamente só a você adjetivar pejorativamente uma pessoa na rede social. Mas também tem essa história dos haters, tem os perfis falsos que são criados, para estar, às vezes, ali praticando o stalking, e ali evoluindo para alguma coisa maior, né, Lili? Recentemente, culminou, inclusive, com a morte de uma moça que os internautas disseram que estariam tendo um romance com o humorista Winderson Nunes. É, esse é um ponto interessante. E a moça, talvez, estivesse com gatilhos, né, depressivos, que foram acionados por esses comentários maldosos nas redes sociais, e, infelizmente, acabou com a morte dela, né? E aí, a gente fica assim, vamos acusar quem, né? Porque todo mundo jogou pedra na moça. Não, com certeza. Ela já tinha problemas de depressão. Inclusive, ela pediu por diversas vezes para que as páginas não publicassem mais nada referente a isso. Inclusive, a mãe dela também fez um apelo às páginas de fofoca. E, infelizmente, culminou-se com a morte de uma pessoa inocente que não tinha tido nada. Frágil, né? Frágil. E mesmo se tivesse, não teria nada de errado. Qual o problema, né? Duas pessoas solteiras namorando. Então, assim, no caso, essa lei, ela prevê o combate ao cyberbullying no ambiente escolar e, de fato, voltado para crianças e adolescentes, né? A lei também prevê uma política nacional de combate à exploração e prevenção de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E essa política, ela vai ser revisada a cada 10 anos. Então, são medidas importantes. Eu faço, inclusive, uma análise sobre isso porque a lei, muitos... Eu vi, inclusive, muitos colegas falando sobre essa questão de criminalizar e não de a gente discutir sobre uma educação digital. Eu acho que nós temos que fazer esses dois movimentos. Primeiro... No Brasil, a gente sabe que não funciona, né, Renato? O questionamento que eu coloco, doutor, é porque eu sei... Infelizmente. Eu sou pai, sou pai de uma criança especial. Ontem mesmo, ele estava querendo bater na vozinha dele. Eu disse, você não vai bater. Primeiro, você não bate em mulher. Segundo, você não tem que bater em ninguém. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todo pai faz isso. Às vezes, até estimula a bater. Então, as pessoas, às vezes, elas não estão sendo educadas em casa, doutor. Então, quando a gente vai pensar em educar o que ela faz na rede social, a gente já começa a imaginar de outra forma, né? E um ponto, por exemplo, que a Eli tocou e que me preocupa muito é que parece que, ao tempo em que a lei, ela ainda avança, Bom, em passos curtos, a combater os crimes virtuais. E a senhora está numa pasta na OAB que trata justamente dessa parte digital dos crimes virtuais. Nós temos, por exemplo, hoje as páginas de fofoca causando muitos problemas às famílias. Não só a essa jovem, como a Eli colocou, que acabou se matando, né? E o que essas páginas estão fazendo agora, Eli? Para evitar serem responsabilizadas criminalmente, elas estão fazendo cifradas. Elas colocam, vão fazer uma fofoca sobre você. Elas postam um comentário que alguém fez a meu respeito e aí perguntam. O que vocês acham? Não, não. Elas colocam, elas remetem à criação de uma história que as pessoas vão entender que é você e fazem... Sem colocar meu nome, por exemplo. Sem colocar o teu nome e fazem uma alusão ao que tu está fazendo. Alguma coisa que tu não está fazendo. Para te desmoralizar publicamente. Ou tira o print da publicação e pode... É, mas aí é uma notícia falsa, literalmente, né? Mas não sinto o seu nome. Como é que você vai acionar uma pessoa que não sinta o seu nome? Então, doutora... Ela pode dizer, não, mas não botei seu nome, né? Não disse que era você. São muitas formas hoje que estão sendo criadas... Para driblar, né? Para driblar a lei e atacar as pessoas nas redes sociais, né? Sim. Inclusive, essa é uma pauta que é muito discutida sobre a regulação das plataformas. Primeiro que precisa ter transparência. As plataformas precisam prestar informações sobre como elas estão se desenvolvendo no território brasileiro. E, para nós, ela é uma questão importante porque hoje existe essa discussão internacional de regulação das plataformas. Isso está na agenda hoje política e também na agenda internacional. Então, nós precisamos fazer essa discussão das plataformas para que o uso da internet seja, de fato, um uso responsável, um uso saudável. Porque, muitas das vezes, o ambiente da internet, e isso já foi comprovado, tem sido cada vez mais um ambiente nocivo. Nós presenciamos agora o suicídio da Jéssica, que é a suposta namorada do Whindersson. Mas também tem outros crimes relacionados ao bullying contra crianças e adolescentes, que é absurdo. Eu vi, recentemente, a gente coloca o nome do Google, da filha da Tiziane Pinheiro com Roberto Justus. Sim, sim. Ela é deficiente. Ela tem um problema de saúde. Ela tem um problema de saúde. Então, desde criança, ela sempre foi vista como uma pessoa que as pessoas achavam estranha. Ela não é estranha, ela é uma pessoa com deficiência. Sim, exatamente. Então, esse tipo de prática, nós não podemos permitir. Isso é inadmissível. E isso, muitas das vezes, delitos como esse, dessa natureza que acontece no ambiente virtual, acontecem, exatamente porque nós não temos parâmetros para regular as redes sociais. Só interrompendo, a senhora, a doutora Bizerra está dizendo aqui um tópico que a gente sempre bate muito aqui no programa, é que um dos fatores que também ajudam muito é a questão dos pais não fiscalizarem, não acompanharem seus filhos nas redes sociais, verificar o que é que eles postam, o que é que eles acham daquele assunto, explicar que nem tudo que você pensa precisa você colocar, precisa você escrever ali na rede social, porque vai provocar um problema, vai ofender a pessoa, vai magoar. Não é necessário que você exponha. Com certeza. Essa, ela é uma responsabilidade compartilhada, como o Renato colocou aqui. É uma responsabilidade da família de acompanhar o que é que o seu filho consome nas redes sociais. É uma responsabilidade também da escola e também uma responsabilidade do Estado. Então, não adianta a gente criar dispositivos legais para coibir crimes dessa natureza, se, de fato, a gente não tem o apoio da escola e também o apoio da família. Então, essa é uma responsabilidade conjunta. Nesse caso que o Renato citou, do garotinho lá de 12 anos, os pais ficaram extremamente surpresos. Nunca imaginavam o que ele fazia. Quando a polícia chegou lá. E nem a polícia imaginava que era um garoto de 12 anos. O que ele fomentava no mundo das redes sociais, na internet... Era muito cruel, né? Em favor ao nazismo, a mutilação de muitos jovens. Era algo que estárrecedor. Extremamente estárrecedor. E um ponto que os delegados colocaram, já que ele trouxe isso de volta, é que todo pai e toda mãe deve, sim, saber o que o filho faz no celular e no computador para não ser surpreendido dessa forma. É, porque os pais são os responsáveis por aquela criança. Aqui no Brasil, é exemplo do que o Renato sempre cita, dos Estados Unidos, não existe a punição para a criança. A punição vai ser para o responsável, né? De alguma forma. Então, a gente, como responsável, tem que acompanhar. E tem que orientar. Que não é terra sem lei. Que o que for colocado lá pode ser investigado. Que a polícia vai... O Renato sempre enaltece aqui as qualificações do nosso delegado Alisson, né? Sim. E ele é muito qualificado. E que a equipe dele consegue chegar até a fonte, até a origem daquele ID, daquela crítica que foi feita. E que vai ser punido. Com certeza. Agora, doutora, um ponto importante que ele colocou aqui, eu quero trazer agora para o Brasil. No Brasil, é muito comum quando uma criança, um adolescente, comete algo errado, o pai se sentir culpado. E até os vizinhos, os familiares, olhar para o pai e a mãe como culpados também. Mas os pais, eles não têm esse cuidado de imaginar que os filhos possam estar cometendo esse mesmo tipo de crime na escola, com o coleguinha. Então, se ele está na escola chamando o coleguinha por apelido, porque ele está ali fora do peso, por causa do penteado, por causa de uma sarda no rosto, alguns adjetivos pejorativos... Tudo é motivo nessa idade, né? Não, mas aí a gente faz o questionamento. Que adulto ele vai ser? Será que aos 18 anos, aos 19 anos, ele não vai cometer crimes relacionados a isso? E pagar por isso? Porque os pais não tiveram ali... Ele vai, na realidade, continuar com aquele comportamento. Mas vai ser responsabilizado. É, aí a idade vai trazer o peso, né? E aí é por isso que as famílias precisam ser sensíveis, né? Sobretudo nesse contexto que nós vivemos, né? Numa sociedade capitalista e também de uma convergência digital que nós estamos caminhando cada vez mais para um mundo digital. Então, hoje as crianças têm acesso ao celular, ou elas assistem um videozinho de bebezinho mesmo. E aí a gente precisa ter esse acompanhamento, tanto os pais como a escola, essa sensibilidade de acompanhar o desenvolvimento da criança e perceber que qualquer comportamento estranho, digamos assim, seja de fato acompanhado de maneira, inclusive, multidisciplinar para que isso não aconteça mais, né? Porque é isso que eu tinha conversado com vocês um pouco antes. Alguns colegas falam assim, ah, nós vamos criminalizar esse tipo de crime, por que não pensar numa educação digital? Eu acho que tem que ter os dois movimentos. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas e precisa a gente discutir, inclusive, a lei prevê um acompanhamento e dessa formação de uma nova cultura digital. Mas essas pessoas precisam ser responsabilizadas. É, de haver um respeito, né? Por exemplo, você faz uma postagem naquela sua página da rede social e você acaba sendo criticado. A pessoa nem olha a postagem. Às vezes, ah, seu cabelo está feio, você está acima do peso, você está isso, você está aquilo. Ela já faz uma crítica que não tem nem uma relação com a questão da postagem. Já transforma aquilo, quem sabe, num gatilho. O que aconteceu com a moça aí que a senhora citou, do Whindersson. E pode realmente trazer uma tragédia para a família daquela pessoa, né? Do nada, um comentário pode desencadear nisso, né? Com certeza. Sem pensar naquela consequência do que você está dizendo. É como uma conversa, né? A gente está aqui os três ao vivo. Eu posso chegar e começar a falar coisas ruins para o Renato, para a senhora, nem aqui, nem no mundo virtual. Porque, na realidade, pode provocar um comportamento aí de depressão e enfatizar, dar um gatilho na sua saúde mental, que traz um prejuízo muito grande, né? Com certeza. Até porque, no ambiente digital, nós vemos constantemente pessoas que têm sua saúde mental abalada e que encontram nas redes sociais também um meio de desabafar, de colocar para fora os seus gatilhos. E, muitas das vezes, eles não são compreendidos. O ambiente digital, ele é para ser um ambiente de descontração. Você imagina que essas páginas de fofoca, elas seriam uma página de entretenimento. Não, elas foram responsáveis por uma tragédia. A choqueia voltou a funcionar plenamente. Normalmente, como se nada tivesse a mais. Mas, doutora, tem um ponto importante aí, né? Isso mostra o que a população tem buscado. A população, infelizmente, elas dão visibilidade enorme a essas páginas de entretenimento, ditas de entretenimento, e isso favorece com que elas cada vez fomentem esse tipo de material. E uma busca pela perfeição, né? Do corpo, a perfeição da pele, a perfeição do cabelo. Gente, não existe ninguém perfeito. O que aconteceu com a Paola Oliveira? É um absurdo. Sim. Ela é uma pessoa que já tem seus 40 anos, ela não casou, ela não teve filhos, ela é dita hoje fora do padrão, assim, de acordo com... E tá tudo bem. E tá tudo bem. E hoje ela tem o corpo que ela desejou ter, o cabelo que ela desejou ter, o relacionamento que ela desejou ter. Ela foi chamada de gorda, né? Ela foi chamada de gorda. Pelo internauta. É. Então, assim, o discurso de ódio, ele tem sido cada vez mais presente nas redes sociais, e também chama pra nós a responsabilidade de estarmos vigilantes, nós estarmos atentos. É importante a gente enfatizar bem essa história. O bullying e o cyberbullying agora são crimes. Você não pode comentar o que você quiser a respeito das pessoas nas redes sociais. A pessoa denuncia, chega até você, e você vai pagar criminalmente por aquilo ali, não é, doutora? É importante que isso fique bem claro. Sim, sim. Esses crimes agora são tipificados no Código Penal. Essas penas, elas são aumentadas, elas serão majoradas, né? Casos de homicídio contra menores de 14 anos em um ambiente escolar, da educação básica, seja pública ou privada, elas devem ser aumentadas em até dois terços. participação, instigação ao suicídio, que já tinham uma pena de dois a seis anos, eles devem ser duplicadas. Pequena, né, doutora, a pena? Pequena ainda, mas são passos já importantes. Se ela for cumprida, eu já acho vantagem. Doutora, eu acho que a gente tirou aqui todas as dúvidas, eu quero só aproveitar, como a senhora é uma jurista, para comentar um fato que tem me incomodado bastante, e a gente só traz esses fatos à tona, depois que acontece, infelizmente. Nós tivemos um caso de uma jovem de 20 anos de idade que foi agredida por um síndico de um condomínio, policial militar, um homem que era para dar exemplo para a sociedade, síndico do condomínio, era para proteger os condôminos, né? E ele decidiu um soco contra essa jovem que desfigurou o rosto da jovem. Eu vi que a pena, né, que esse rapaz está sujeito a ser aí penalizado, né, é de três meses a um ano por lesão corporal grave, né? Uma pena ridícula perante o que ele fez com essa garota, né? Sim, um absurdo até. Ela foi, inclusive, conversar com ele... Nós temos a imagem na tela, ela desfigurou o rosto da jovem. E ela é modelo, né? E ela é modelo, né? Ela trabalha com a imagem, né? Imagine o dano... O dano... O dano moral, o dano material, o dano físico que aconteceu no rosto dela. É o instrumento de trabalho dela, né? Sim. Então, é lamentável que nós até hoje tenhamos que presenciar crimes contra a mulher. E até hoje ele não foi preso, né? Ela já prestou depoimentos, ela já fez os exames, deve sair o laudo e a conclusão do inquérito, mas infelizmente é lamentável. Esse caso dele não ter sido preso, doutor, isso também tem chamado a atenção da população. É o procedimento normal ele responder isso em liberdade dessa forma? Eles estão na fase de conclusão do inquérito, né? Então, ele vai ser ouvido, eu acho que ele já foi ouvido, inclusive, ela também já foi ouvida, ela deve fazer mais um outro exame no IML, e aí, na conclusão do inquérito, o Ministério Público deve indiciá-lo ou não. Agora, a manutenção da prisão aí, doutora, ela ainda existe, né? Por apenas ser de três meses a um ano, né? Como ele sendo réu primário, não é isso? Sim, ela ainda existe. É o que eu falei, ele vai acabar pagando a indenização, cestas básicas... Cestas básicas. É triste, muito triste. Algo que precisa ser revisto aí no nosso Congresso brasileiro, né? Você imaginar que se isso fosse com a filha de um deputado federal, ele estava lá no Congresso Nacional, lutando para que esse camarada tivesse dez anos de reclusão. A Lei Maria da Penha, ela é muito importante, porque ela tipificou o feminicídio, o crime de feminicídio, e estabelecem medidas preventivas para que isso não aconteça mais, e, no caso, a vítima de agressão também não pode mais retirar a queixa, né? a notícia crime, somente perante a um juiz. E esse processo é importante porque ela é uma ação penal pública incondicionada. Ela pode depender de uma representação como não. Então, o caso dela é um caso, de fato, que nos chocou bastante. Foi num condomínio, ele era o síndico do condomínio, e desferiu ataques contra essa moça. Então, é lamentável que a gente ainda tem que presenciar essa situação. Um misto de indignação e de impunidade também. É isso. A gente queria agradecer, viu, doutora, a sua participação, os esclarecimentos hoje aqui no programa. Nós conversamos com a doutora Isadora Cortez, ela que é advogada e a secretária-geral da Comissão de Direito Digital da OAB. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada, Eli. Obrigada, Renato. Obrigada aos ouvintes e telespectadores da Rádio TV Meio Norte. A gente está sempre à disposição. Obrigada. Vamos para o intervalo ali? Vamos. Vamos.